O que é esse som? Sabe o que é o som? São sete e vinte Ué? Você nem olhou no relógio? São sete e vinte São sete e vinte? O que é isso? Não é seu? Não Eu achei no criado mudo O que é? É um roteiro Você diz, tipo para cinema? Não, para nós é o que está acontecendo agora O que? Do que você está falando? Diga alguma coisa, diga qualquer coisa As vargas estão latindo na meia noite? Como você fez isso? Pare! Pare! Meu Deus, Saco, como é que você está fazendo isso? Eu não sei, eu não sei, apenas achei o roteiro nosso, o roteiro Isso aqui eu sei tudo o que você vai falar Como assim? Como assim? Traga, olha, e veia! Meu Deus! O roteiro sabe tudo o que eu vou falar O que eu estou dizendo agora Parece que a gente não pode interferir Tem que falar o que está escrito Ué, não diga Diga alguma coisa diferente Olhe para a sua próxima fala e diga alguma outra coisa Qualquer outra coisa Eu... Não consigo Eu... não consigo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, vamos entrar em pânico Eu não estou entrando em pânico Sim, você está, dizem que Parêntese, Elane, entrando em pânico Eu devo regular Tô. Eu não quero